E aí galera, mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez... Vixi, agora eu imitei legal o Monarca agora. E hoje é combat... Crossfire hoje. Sim, Crossfire. Um jogo muito massa. Só que tá cheio de hack, mas tudo bem. E ultimamente eu não tava postando muitos vídeos. Ele vai vir aqui... Varei. Ai caraca, foi mal chapa. E ultimamente eu não tava postando muitos vídeos, porque... Eu tava fazendo prova, eu fiz até um vídeo avisando sobre isso. Mas que muita gente não viu. Então, vou ficar perguntando depois. E... E ultimamente eu tava jogando muito combat charms. Por isso que eu... Minha mira... Eita caraca. Caraca. É... Então minha mira deve estar um pouco bugada. Jogar uma bombinha ali. Pois é, gente. Eu fui promovido. Só que eu ganhei uma arma. Acho que é M60. Que é uma... Uma Light Machine Gun. Não sei falar esse nome. Foi mal. E... Eu tava até pensando em fazer um vídeo. Deu jogando com ela, mas... Mas ela expirou em três dias. Eu pensei que... Era pra ativar, depois... Jogar com ela. Mas não, ela já... Expirou já. Aí eu... Beleza. Então, continuar aqui, né? É o jeito. Ai caraca. Foi mal. É... Oito barra um já. Olha a cor linda. Ah, velho. Filha da mãe. Oito barra dois. Cara, eu tô com saudade de gravar, velho. É muito massa gravar. Ai caraca. Virou besta. Ai caraca. Sai, 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 sai. Boom. Foi mal. Xê, esse cara demorou pra morrer, viu? E aí cara, beleza? Como é que tá a família? Vai vir um cara ali... Não, vai vir não. Opa. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Opa. Ah, filha da mãe. Doze barra três. Tem um cara que já tá me alcançando. Não vou deixar, cara. Não vou deixar você. Ô mira de bosta. Vou pegar você, cara. Não se preocupe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Treze barra quatorze. Ai, FPS. Aumenta FPS. Aumenta. Jogar uma bomba ali, ó. Vara todo mundo. Aumentou FPS. Ai caraca. Ai caraca. Morreu. Então vou pra lá. Olha isso, velho. Que mira bosta. Já me alcançaram, já... Matei você e morri. Que droga. Certo. Quinze barra cinco. Cadê de três? Cadê, cadê, cadê? Dá uma camperada aqui. Ai caraca. Matei você. Foi mal. Vamos dar uma checada aqui. Ai caraca. Ele viu. Ele vai vir pra cá. Morreu. Droga. Vacilei, 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 vacilei. Tem um cara ali. Uh, velho. Filha da mãe acertando a cagada. Hum, tá certo. Jogar uma bomba aonde? Ali. Certo. Vamos dar uma conferida aqui. E eu queria agradecer a vocês que me inscreveram agora por último. Que agora já são 16 inscritos, se não me engano. Ai caraca. Matei. Já são 16 inscritos e eu tô muito feliz com isso. Filha da mãe. Eu tô muito feliz com isso. Que meu canal tá crescendo. E graças a vocês e... Porra, cara. Muito show. Foi mal. E é muito divertido fazer isso. Eu recomendo a vocês que... Que tem vontade e começar... Arr, filha da mãe. Acertei na cagada. E começar a fazer isso aí. Que é gravar, gente. Você... É bom pra você que... Melhora. Ai, filho da mãe. Melhora a sua dicção. A minha até agora não melhorou, mas... Eu tô tentando. Ai, é, é. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Vem. Foi mal. 23 barra 7. Tô de boa. Acho que tem um cara ali matando todo mundo. Isso é até do meu time, então beleza. Não sou mais o Ace. Alguém deve estar vindo pra cá. Cadê os caras? 20... Eita. Caramba. Ai, caraca. Matei você. Agora... Tô fudido. Tô lascado. Eu não gosto muito dessa arma, não. Ai, caraca. Quase. Tô indo um rato. Vem, aparece. Bosta. Filha da puta. Ah, não vai dar certo esse é o Ace, não. Mal pára, mal pára. Fui mal. Caraca, minha mira tá muito ruim. Olha isso. Droga. Não, vai dar certo, vai dar certo. Vou... Vem aqui. Só ter calma. Droga, não matei você. Ai, droga. Filha da mãe. Ah, nem foi o Ace. Mas foi quase, foi quase, foi quase. Então é isso, galera. Então, se você gostou, clica no gostei para dar uma ajudada aí, por favor. E se inscreve no canal que mais vídeos irão aparecer. Então, até a próxima. Falou. Tchau.